E aí, rapaziada, vou gravar mais uma partida aqui, Operation Lugar Hardcore. 64 players. Matou 5, você é quicado, então tem que tomar cuidado, jogo muito estratégico. 3 vezes for quicado, você é banido. E olha quem está lá. Sou idiota. Eu vou gravar o finalzinho só porque senão fica muito longo, é 3.200 tickets. E que nem eu falei, isso já dificulta mais ainda. Você não se quicado. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar. Olha o meu ranking no server, 304. Tá bom. 3.214 mortes. 1.800 bets. Então, Hardcore, mano. Tá ótimo. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar.